Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, esse vídeo que você vai assistir faz parte do meu acervo privativo. Era vídeo que eu utilizava nas faculdades, nas escolas, que eu ministrava consultoria e nas empresas. Então era vídeo que não tinha finalidade do YouTube. Por isso que às vezes a fala vai ser um pouco diferente, os vi, o modo que eu filmei, porque não era o objetivo de colocar no YouTube. Como meu acervo já passa de mais de 200 vídeos, que eu tenho muito vídeo local gravado, eu não quero perder esse material, então vou estar compartilhando com você. Essa semana você vai estar recebendo muito vídeo, sempre com esse pequeno alerta aqui, explicando um pouquinho essas diferenças nesses vídeos que eu estou compartilhando com vocês de forma gratuita. Deixe um comentário se você está curtindo, que vai ser bem legal para mim. Até a próxima. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Juliano Ramos. Hoje nós vamos falar sobre RAID. Algumas pessoas entendem um pouco diferente o conceito do que é RAID. Aqui tem um site muito interessante que eu vou deixar aqui na parte aí de baixo do vídeo, os comentários para vocês, que mostram aqui de uma maneira mais interativa, dá para a gente entender um pouquinho os levels dos RAIDs, então a gente consegue entender um pouco melhor. RAID é um conjunto de disco que tem como uma função prover redundância. Basicamente, é um conjunto de disco que funciona de forma independente, tá? Então, diferente do que alguns pensam, RAID não é backup. Backup é quando você tem informação em um disco e você faz uma cópia dessas informações para outro disco. Não é uma cópia exata. Então, aí sim, a gente considera um backup, né? No caso do RAID, é uma redundância, ou seja, vão ser dois ou mais discos trabalhando junto, gravando aquelas informações. Caso um disco venha a parar, o outro disco assume, para que você tenha sempre performance e desempenho. Nunca pare o seu trabalho, que seja um servidor de produção, um servidor de storage, né? De arquivos, que nunca pode parar. Então, é isso que o RAID vem a fazer. Ele vai prover redundância, tá? Grava bem essa palavra. O RAID, ele pode ser feito via software e via hardware. A gente vai trabalhar com o modo software, com o Linux, onde um conjunto de disco vai se tornar apenas um disco. A via hardware é uma controladora de hardware, que ela recebe os discos e o sistema vai apontar para essa controladora. E é ela que vai gerenciar esses discos. O problema do modo de hardware é que se essa controladora falhar, você vai ter que ter outra controladora semelhante para colocar, para resolver o problema. Não é comum, mas pode acontecer. No caso do disco, é só a gente substituir aquele disco, que pode ser qualquer outro tipo de disco. Nesse próprio site, que é o www.acnc.com.br Eles têm algumas soluções, eles têm alguns produtos de servidor de storage, tá vendo? Tem vários modelos aí de servidor de storage que você pode ter. E aqui eles explicam alguns pontos aí de hardware. Por exemplo, a gente vai abordar aqui no treinamento os tipos mais comuns que são utilizados em empresas. Então, a gente vai falar do nível 0, a gente vai falar do nível 1, a gente vai falar do nível 5, a gente vai falar do nível 10. Então, a gente vai falar dos níveis mais comuns aí em empresas, tá? Então, nível 0, vamos clicar aqui em 0. Ride nível 0, tá? Esse é o único ride, presta atenção, tá? Este é o único ride que não possui redundância, ou seja, tolerância a falhas. Esse é o único ride. Então, esse ride, ele não faz o que os outros rides, e o objetivo do ride é fazer, que é tolerância a falha. A única coisa que ele faz é dividir os dados em vários HDs. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aqui ele tem alguns produtos recomendados, tá vendo que seriam servidores de ride, né? Então, o que o ride do tipo 0, ele faz? Aqui era uma animaçãozinha, não carregou aqui, deve ser porque, deve ser em flash, não carregou a minha animação. Mas era uma animaçãozinha, até que eu me lembre. Mas beleza, vamos entender. Então, ele faz o seguinte, ó. Observe que aqui nós temos 4 discos, né? E os dados, eles estão sendo divididos. Vem aqui, para o A, para o B, para o C, para o D, depois o E, F. Os dados estão sendo divididos entre esses 4 discos, tá? Mas ele não possui redundância, tolerância a falhas. Isso significa o quê? Que se o disco, esse disco aqui parar, vai acontecer o quê? Vai se perder esses dados. Então, não vai dar para continuar com o C, com o D. Vai travar todo o sistema, tá? Então, o RAID do tipo 0 é o único RAID que não possui tolerância a falhas, tá? A única coisa que o RAID do nível 0 faz é dividir os dados em vários HDs. Então, isso, você vai ter um ganho de performance. É como você pensar assim. Digamos que eu tenho que fazer uma tabuada até o 10. Deixa eu abrir aqui um GEDIT, só para a gente ir colocando as ideias aqui no papel. Digamos que eu tenho que fazer uma tabuada até o 10. Então, eu começo lá. Uma vez 1, uma vez 2 e tal. E vou fazendo até o 10. Se eu tenho mais pessoas, eu vou dividir essa tarefa. Eu falo assim, olha, João, você pega do 3 ao 5. Matheus, você pega do 5 ao 7. E Maria, você pega do 7 ao 10. Então, aí vai ser mais rápido. Eu vou fazer do 1 ao 3. Outro vai fazer ali. Então, acaba sendo mais rápido que eu estou dividindo as tarefas. É isso que o RAID 0 faz, tá? Mas ele não tem tolerância a falhas. Um disco parou, né? Se o Joaquim tinha que fazer lá do 5 ao 10, né? Nem sei se era ele, mas enfim. Se fosse ele, na tabuadinha nossa. E ele parou ali, travou, não fez. Não resolveu o problema, né? Eu fiz minha parte, o outro fez a parte dele. Mas se um parou, parou tudo. E o problema não foi solucionado. Então, essa é a questão aí do RAID do nível 0. O outro RAID que é muito utilizado é o nível 1. Só que o 0 a gente utiliza em outra situação, tá? A gente vai utilizar o 0 junto com outro RAID. Então, por isso que ele é comum. Por isso que nós vamos abordar. O RAID de nível 1, ele é um RAID, tá? Muito comum aí no mercado de utilização em empresas. Porque ele é chamado de Mirror. Or, ou seja, espelhamento. Ele cria uma redundância em cada arquivo em um disco. Ele tem um desempenho menor do que o RAID 0, porque ele tá criando redundância. Então, a ideia, ó, nós temos aqui quatro discos, tá? Esses dois discos funcionam como se fosse um disco e esses dois discos funcionam como outro disco. A tarefa vem, ó, A, ele fez uma cópia em A. B, fez uma cópia em B. Então, se esse disco aqui parar, esse disco assume, não perdeu. Se esse parar, esse assume. Ou vice-versa, tá? A probabilidade dos quatro parar é bem difícil, né? Então, é um tipo de RAID, né? Que ele precisa, pelo menos, pelo menos, ele precisa de dois discos, tá? Pra ser implementado, ó. No mínimo, dois discos pra ser implementado. Então, esse é o RAID. Aqui, nesse exemplo, ele colocou quatro discos, né? Que ficaria mais legal, né? Utilizar com mais discos. Mas com dois discos já dá pra gente implementar. O RAID de nível 5, por que eu vou pular pro nível 5? Esses outros RAIDs, 2, 3 e 4, são RAIDs muito parecidos e não são utilizados aí no mercado. São um tipo de RAIDs que não são comuns, tá? Os mais comuns são o 0, o 1, o 5 e o 10, tá? São pequenas diferenças entre o 1, o 2, o 3, o 4, algumas implementaçõeszinhas diferentes. E eles acabam não sendo muito utilizados. O RAID de nível 5, ele usa o que a gente chama de bit de paridade. Digamos, aí eu vou pegar lá aquele meu bloquinho de notas, cadê? Então, digamos que você tem dois dados. 7 mais... 7 mais 3, que é igual a 10, certo? E aí, o 10, ele vai ser o bit de paridade. Então, 10 é igual a X. 10, a gente sabe, né? Não é igual a X, não. 10 é o bit de paridade. Aí, digamos que você tem o dado 7, mas o dado de valor 3 corrompeu. Então, não sabemos qual é o valor. Só que eu sei que o resultado, porque o bit de paridade é 10. Então, automaticamente, eu sei que aqui é 3. Porque se é 10 aqui, né? Então, corrompeu. Ou corrompeu o dado de valor 7. Mas aqui eu tinha o 3. Como eu sei que o bit de paridade é 10, automaticamente, eu sei que aqui vai ser 7. Então, esse é o funcionamento do bit de paridade. Vamos ver aqui na prática, então. Então, ele funciona assim. O nível 5, o raio de nível 5, ele utiliza o disco de paridade. O bit de paridade, desculpa. Então, o bit de paridade ajuda na reconstrução de um conjunto de dados, se esse dado for perdido. Então, aqui nós temos vários discos, né? Temos aqui 4 discos. E aí, no primeiro disco, ele armazenou aqui o 4 como disco de paridade. O disco 2 aqui é como disco de paridade. Então, digamos que um desses discos parou, através da informação do disco de paridade, ele vai continuar funcionando com os outros discos, porque ele vai conseguir chegar a esse valor. Se um, não digo parou, eu digo corrompeu, né? Durante a troca de dados, durante a informação, ele vai conseguir chegar a reconstruir isso, tá? Ele vai reconstruir esse conjunto de dados através do bit de paridade. Que aí ele consegue chegar àquele valor. Como eu tinha colocado lá o exemplo, né? 7 mais 3 igual a 10, e o 10 é o bit de paridade. Então, durante a cópia lá, corrompeu 7, aí ficou 7 mais X. Como o bit de paridade está dando que é 10. Então, se corrompeu um desses dados aqui, mas o final aqui é 10. Então, ele vai saber como reconstruir isso, tá? Em todos os discos, ele vai colocando no seu disco de paridade, tá? Então, o nível 5, ele é muito utilizado, tá? O ride nível 5. Por que o ride nível 5 é muito utilizado? Porque ele é um ride que, além dele ter a segurança, ele é rápido. E nós temos outro que é bastante utilizado, e esse, sem dúvida, é um dos mais utilizados. E é o ride que eu mais gosto. Que é o de nível 10. Por quê? Porque ele combina alta performance com redundância. Então, o ride nível 10, nada mais é do que ele é o rider. Utiliza o nível 0, né? Dividindo aqui, mais o mirror, né? Então, ó, tem um clone, né? E ele também, ó, ele tem um clone aqui. Então, é um mirror sobre o 0, né? Então, a gente tem aí um ride aí de nível 10 que é muito utilizado, né? Então, a gente vai ver todos esses rides na prática. Eu vou deixar o link, que aí pode ter mais informação. A Wikipedia também, ó, é uma boa informação pra gente aprender mais sobre ride. Mas, o importante pra gente fazer e saber utilizar em um servidor, a gente vai ver aí nessa próxima aula. Outra coisa que é importante é a gente saber que ride não é backup. Ride é redundância. Isso tem que ficar claro nessa aula. Na próxima aula, a gente vai começar a criar discos pra começar a fazer a nossa criação do ride, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Vamos que vamos.